Alô família de casa, na voz sou o membro de DGC, na gravação do meu segundo podcast, valeu? Podcast 002 de DGC. E eu vou deixar meu número aqui de contato pra quem quiser contratar. 996-13-1518. É só ligar e falar comigo mesmo. É o PIC. E pra começar, vamos de participação do Maisal de Niterói. Quem conhece tá ligado. Confere aí, menor. Valeu, valeu família Espírito Santo. Sou eu mesmo, DGHL de Niterói. Sou fechadão com o meu parceiro aí, DJ DGC, moleque brabo. Tamo junto, lançando seu podcast aí, 002. Lança suas brabo, tamo junto. Tá falado, hein? Tamo junto, moleque. Então vamos parar de papo, vamos de música, podcast 002 do DJ DGC. Tá um plia aí. Tudo começou. Tudo começou nas comunidades, dentro dos bailes de favela. Surgiu um DJ que veio para revolucionar o funk. E fazer a diferença de todos. Com o passar dos tempos, Ganhou seu nome e seu respeito pelo seu talento. E hoje, é o DJ mais considerado e respeitado nos bailes funks da capital. Conhecido como... A raiva, mulher tá avançada, toma muda todo dia, tá acelerado, tá putaria. DJ DGC, moleque bom, tá ligado? Solta o beat pra elas, moleque. J-'t-m-m-m-m-m-m-m, todo mundo. DJ, 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 DJ. Podcast 002, em nome do Gc. Bota pra foder, Gc. É o bicho, porra. Respeita o Gc. Aí, caralho, tá maluco, tá doidão. Vai ficar fodido pra caralho se feitar, amiga, hein? Aí, GGC, não varia pra elas Não, 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 não Não, 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 não Aí, só não varia pra elas, moleque Lança, lança, lança aqui a mídia Esse é o pique, hein Pode lançar, pode lançar Ampara de caô Quero soltar a chota Senta devagar Pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o filho não é só meu É cadinho de um É cadinho de outro Porque todo mundo te comeu A melhor parte do set É quando você olha pra ela tá mordendo a boca Todo é serinho pra cara dele e fala Tem que ser serinho Toma, 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 toma safadinha É muito bom socar nessa Você tá apertadinha Toma, 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 toma safadinha É muito bom seu coração, você tá abertadinha Toma, 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 toma safadinha Eu senti minha piroca entrando na bolsadinha Antes de botar a piroca, vou dar uma língua, 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 língua Passar o cuspidão, deixar ela molhadinha Toma, 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 vai na minha É muito bom seu coração, você tá abertadinha Toma, 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 vai na minha Eu senti minha piroca entrando na bolsadinha Aí! GGC! Que varia pra ela? Não, não, não Ela vem mandar mensagem, eu vou lá não aqui em casa Ela vem mandar mensagem, eu vou lá daqui em casa Ela vem preparada pra poder ser taravara Vai ser essa de maconha, ser essa de uísque, ser essa de lança, ser essa de bala Quer me dar buceta? Vai me dar de cara Quer me dar buceta? Vai me dar de cara A Cristinha vira piranha, quando brota na minha base Nós é piques no Pidog, Marola e Ford à vontade Esse é o pique do GC, o piquezinho não para Então vem dar uma sentada, então vem dar uma sentada Assistindo Netflix no telão da minha sala Então vem dar uma sentada, então vem dar uma sentada Assistindo Netflix no telão da minha sala Música Olha o radinho Olha o radinho APt-na suitura, o corte do trem, vale o vigore infininho Olha o radinho, 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 apertei na cintura o corte do trabalho, o vigório infinito. Na mancherecada, fuzi, balapica, vai só a puta, só a vadia. DJ Cid enroladinho, dançou o americano, sobe e desce de rolé, aspirando e fico olhando, chegou final de semana, sabatão. Joguei o boné pra trás, na orelha o balão, mais tarde é horas e paz, vou forar o bloqueio delas. O dia pau, na espiranha da favela, o dia pau, na espiranha da favela. Tu achou que ia vim pra base, pra ficar de conversinha, tu achou que ia vim pra base, pra ficar de conversinha. Aham, tá bom, aham, tá bom, ó, suga não novinha, suga não novinha, passou do portão da base, vai ter que ir da xerequinha. Suga não novinha, suga não novinha, essa é uma regra básica, tá casado os cria, suga não novinha, oi suga não novinha. Passou do portão da base, vai ter que ir da xerequinha. Passou do portão da base, vai ter que ir da xerequinha. Na casa em construção, que tem aqui do lado, olha o seu joelho, como tá todo ralado. Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, sequência do DJGC, que te comeu, te pago. Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, sequência do DJGC, que te comeu, te pago. Não adianta botar bandeja, o ato tá consumado. Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado. Na sequência do DJGC, que te comeu, te pago. Não adianta botar bandeja, o ato tá consumado. Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado. Na sequência do DJGC, que te comeu, te pago. Nós não quer te sabotar, nós só quer facilitar. Que na onda da balinha, ela fica doida pra sentar. E se ela fuga, ou daí que ela perde a linha. Vai novinha. O DJ que tá tocando, e ela entra no clima. O DJ que tá tocando, e ela entra no clima. Para no meio da divisa, para no meio da divisa. Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista. Para no meio da divisa, para no meio da divisa. Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista. Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha. Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista. Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha. Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista. Caralho amiga, fui na casa do DJ GC Aquele DJ ali é qualidade, tá? Ele pediu pra mim parar na posição Tipo, quando parei foi só no seu cara Para no meio da divisa, joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida a gatinha, tá em dúvida a gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida a gatinha, tá em dúvida a gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Passa, joga na xe Passa, joga na xe Ela vem da academia, gostosa muito prosura Ela vem da academia, gostosa muito prosura Não tem como não olhar Bumbum já bate na nuca Não tem como não olhar Bumbum já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande, eu vou comer sua porra Já pode vir preparada com o Pedrinho, hoje tu mete Já pode vir preparada com o Pedrinho, hoje tu mete No pique da bombardeira, hoje você vai dar pra chefe É na onda, é na onda, é na onda da 2L É na onda, é na onda, é na onda da 2L Tu vai sentar com a buceta, vai deixar os amigos leve É na onda, é na onda, é na onda da 2L É na onda, é na onda, é na onda da 2L Tu vai sentar com a buceta, vai deixar os amigos leve Tu vai sentar com a buceta, vai deixar os amigos leve É na onda, é na onda, é na onda da 2L É na onda, é na onda, é na onda da 2L Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Larizinho assalto pico, Larizinho assalto foda Mas vale o Zuki ouro, mas vale o Zuki Na serra o Espírito Santo, de modo que o nóis tá surfando Quando eu passo de trezentos, as piranha ficam olhando Antes nem me dava mole, e agora quer dar rolé E agora quer dar rolé, e agora quer dar rolé GC de XRE, duvido que tu não quer 2L de XRE, duvido que tu não quer Felipe de XRE, duvido que tu não quer Luan de XRE, duvido que tu não quer O cara é foda GC, eu vou te contar a lixa dessa safada O que rola na odia, quando ela vai lá em casa Falou que dar a buceta é uma coisa que dá e passa Que quer fuder, marou um dia e na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa Ela puxa, prende e passa Eu e ela na base de L, fudendo de Deus, fadendo fumaça Ano 2017, ritmo tá acelerado Esse é o pique do GC, pega a visão que o moleque é dado Não, 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 nesse pique assim Vamos gerar, vamos gerar Beijo na boca, é coisado passado A moda agora é fuder fumando um baseado Beijo na boca, é coisado passado A moda agora é fuder fumando um baseado Beijo na boca, é coisado passado A moda agora é fuder fumando um baseado DJGC, moleque bom, tá ligado, solta o beat pra elas moleque Ela me chamou no whatsapp e falou bem assim Disse que eu era bom, que eu fazia gostosinho Ou não via, me desculpa, assisti comigo, nem me lembro Porque mano, vários back, de tudo tô esquecendo Mas depois de alguns minutos, me lembrei dessa parada Você é a Lorena que eu taquei na noite passada Você é a Morena que eu taquei na noite passada Mas ela me bloqueou, disse que eu era tralha E tira meu argumento, me chamando de canalha Vem calma aí DJ, vou explicar essa parada Tem a Jéssica, a Fernanda, a Amadilha Natalha Tem a Jéssica, a Fernanda, a Amadilha Natalha Vem calma aí os móvicos de DJGC, tacavara Vem calma aí os móvicos de DJGC, tacavaca, tacavaca, tacavara Então tô pegando o telefone, desbloqueia a tela Faz do teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Pra ligar pra ela, hoje deu uma vantagem Ela fica só de portãozinho, não linda pra sair Ela só fecha no WhatsApp Tá raro de portãozinho, não linda assim Achou que eu consegui, eu encontrei você E hoje eu vou tratar igual rainha fris É pra minha família, vou te surpreender Mas quando acordar um outro dia Vai me chamar de vida, eu posso te fortalecer Mas eu vou dar várias linguadinhas, botar na bolsetinha Vou te surpreender Mas quando acordar um outro dia Não espera pras amigas, se não elas vão querer Então tô pegando o telefone, desbloqueia a tela Faz do teu contato e procura o número dela Eu sei, eu sei, eu sei, eu sou o teu lado Eu sou o DJ E veja assim, moleque bom Pra ligado, solta o bote pra ela, moleque Piranha, tu caipa, trita, tu fica louca de lama Piranha, tu caipa, trita, tu fica louca de lama O DJ vai te chamar, pra tu conhecer a franta Quando a manda tu vai no chão, quando a manda você levanta Quando a manda tu vai no chão, quando a manda você levanta Mulher, vou te fazer feliz, hoje eu vou te fazer feliz Hoje você vai subir na minha torre de Paris Mulher, vou te fazer feliz, hoje eu vou te fazer feliz Hoje você vai subir na minha torre de Paris Em piranha se envolve, em piranha se envolve Hoje é tropa do serrão que vai te tatar de goca Em piranha se envolve, em piranha se envolve Hoje é tropa do serrão que vai te tatar de goca Você está curtindo, eu sou um teu aluno Todo dia, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o Júlio, o Ficão Tropa da Área Verde Oi, essa novinha que é minda, ela é viciada no meu bruto É acostuma da turma, peru, senta na piroca dos cria do morro Então pode se envolver, vem no bico e vem na onda Então pode se envolver, vem no bico e vem na onda Vem na onda, vem na onda, vem na onda, vem na onda Esse é o DJ G7, te taca peró que você sai ganha Vem na onda, vem na onda, vem na onda, vem na onda Esse é o DJ G7, te taca peró que você sai ganha Quando chega sexta, sábado e domingo ela sai Tá mentindo pra mãe dela, tá mentindo até pro pai Ela volta na favela e só volta de manhã Esse é o DJ G7, vai tacar o Pirunação É o MC Luan, vai tacar o Pirunação 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 Que GG, cê foi que falou? Toma Karim, toma Esse faridinho que falou Toma Karim, toma Botei pra filmar Vou machucar essa Piranha Botei pra filmar Vou machucar essa Piranha Toma Karim, toma Ela quer o Luan, quer o G7 Porque nós é o trem bala, que só fode na onda do bolo, que só fode na onda da bala Nós só pega as paniquetes, nós só pega as cavalas, mas eu já te dei o papo Que é só o pente rala, é o pente, é o pente rala, é o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua chota, travadão de bala É o pente, é o pente rala, é o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua chota, travadão de bala Só coro pra essa Nasceu o Espírito Santo, de moto nós tá surfando Quando eu passo de trezentos, a piranha fica olhando Antes nem me dava mole, e agora quer dar rolê GC do XRE, duvido que tu não quer Doante o XRE, duvido que tu não quer É assim que é, é assim que é, é assim que é, é assim que é Eu vou te botar pra sentar e depois volto pra meter o pé É assim que é, é assim que é, é assim que é, é assim que é Tá pensando que vai de moto, vai a pé, vai a pé Pente atenção, ela é muito cachorra Novinha, ela quer causada Pente atenção, ela é muito cachorra Novinha, ela quer causada Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, tamo cedo com raiva Vou fugatar, fugatar, fugatar Olha tão água, ponha na mão dela Pra tu ver se ela não pode Dá uma bolinha na mão dela Pra tu ver se ela não pode Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, tá você indo com raiva Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, tá você, tá? Vou fugatar, fugatar Passa jogando a xereca safada Passa jogando a xereca safada Vale de favela, você vai entrar na vara Vale de favela, você vai entrar na vara Ela quer o Luan, quer o GC Porque nós é o trem bala Que só fode na onda do louco Que só fode na onda da bala Nós só pega as paniquetes Nós só pega as cabala Mas eu já te dei o papo Que é só o pente rala É o pente, é o pente rala É o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua chota Travadão de bala É o pente, é o pente rala É o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua chota Travadão de bala Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Vai menina É, é Quebra por cima Vem por cima Vai menina É, é Quebra por cima É, é É, é É, é Quebra por cima E de jeito Você que tá tocando Putaria tá fluindo E de jeito Você que tá tocando Putaria tá fluindo Ela desce Ela sobe As mina Vão se divertindo Olha que a balona Descendo Olha que a balona Subindo Ebolando Na piroculância Ela tá consumindo Olha que a balona Descendo Olha que a balona Subindo Vamos voltar De marco Embrazada No viticino Olha que a balona Descendo Olha que a balona Subindo No último lugar De quadrado Lancerla Tá consumindo Pois se tem baile Na favela Pode convocar As bandidas Se é source Dos amigos Pode chamar Tua amiguinha Vem sentar Vem sentar pros cria Senta no pentão De trinta Vem sentar pros cria Senta no pentão De trinta Tu vai sentar Pro padrão E pros amigos Da pista Vem sentar Pros cria Senta no pentão De trinta Vem sentar Pros cria Senta no pentão De trinta Quando chega a sexta, sábado e domingo ela sai Tá mentindo pra mãe dela, tá mentindo até pro pai Ela volta na favela e só volta de manhã Esse é o DJ G.C. vai tacar o Piru na Sun Esse é o DJ Felipe vai tacar o Piru na Sun Vai tacar o Piru na Sun Vai tacar o Piru na Sun Ela falou com a mãe dela que vai dormir na casa da amiga Caô, ela vai sentar na pica Caô, ela vai sentar na pica Aonde ela sentar com a xéria que depois fica Vai caô, ela vai sentar na pica Caô, ela vai sentar na pica Aonde ela sentar com a xéria que depois fica Nunca pensei que você fosse assim É um safadinha por cima de mim É um safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa E o DJ do baile te atravessa Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai, 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 foder com o Rodrigo do Zen É, e logo após pega o UB Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai, vai, foder com o Rodrigo do Zen É, e logo após pega o UB CC, eu vou te contar a místia dessa safada O que rola na rogia quando ela vai lá em casa Falou que dar a buceta é uma coisa que dá e passa Que quer fuder marolão de L na base fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa Ela puxa, prende e passa Eu e a na base de L fudendo de bicho fazendo fumaça Ela puxa, prende e passa Ela puxa, prende e passa E na hora de mamar Ela sopra fumaça Ela puxa, prende e passa Puxa, puxa, prende e passa Eu e a na base de L fudendo de bicho fazendo fumaça Quando quiser fuder você me liga Não importa a hora, não importa o dia Sei que comentou de mim com aquela tua amiga E você dizia que não me esquecia Vem que eu te falei que o meu sexo vicia Foi correto e certo, amor Você já sabia Pra matar a saudade Então vem sentar na pica Chega de tristeza, vem Senta com alegria Chega de tristeza, amor Senta com alegria Rodrigo do CN Que te pode te viciar Chega de tristeza, vem Senta, 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 sent Chega de tristeza amor, senta com alegria